Atenção o sétimo ano F, só quem escovou os dentes hoje de manhã, bom dia! Bom dia! Um prazer estar aqui com vocês hoje e nós já vamos começar revisando divisão. Vamos ajudar aqui alguém que sugeriu uma divisão aqui no meu canal. 7.245 dividido por 15, valendo um ponto para sua equipe. Quanto que dá? Ah, estou esperando vocês. Será que vão ser os meninos ou as meninas os primeiros a responderem corretamente essa divisão? Será que já tem alguém terminando aí, cara? Eu não acredito, cara! 7.245 dividido por 15, quanto que dá? Você pode fazer a tabuada, aqui do 15, e começar a divisão. Mesmo que você ainda não saiba dividir assim com segurança, tente fazer, porque quando terminar eu vou corrigir aqui no quadro. Eu vou fazer aqui no quadro. Aí você tentando fazer... 483. Quanto? 483. Ponto para os meninos. Olha só, rapaz! Os meninos largando na frente. Vamos começar então a fazer essa divisão. Você que não tentou deveria ter tentado. A gente só aprende tentando. Toda prova nossa até o final do ano vai ter divisão. E se você estudar comigo ano que vem, vai ter de novo. Quando você aprender, comece a tirar nota boa. Agora eu quero ouvir a voz de vocês. Eu quero ouvir a participação de vocês. Quem souber, diga. Quem não souber, fica calado, mas presta atenção para ver se aprende. Zero vezes 15. Zero. Uma vez 15. Vai. Trinta. Vai. Muito bom. Vai. Continua. Isso. Vai. Noventa. Próximo. Excelente. Cento e vinte. Vai. Cento e vinte. Muito bom mesmo. Essa é uma das melhores turmas que eu tenho aqui. Dá para começar pelo sete? Não, porque é menor do que quinze, professor. Dá para começar pelo setenta e dois? Dá, que já é maior do que quinze. Agora, vamos ver. Vocês vão ver como essa turma é educada. Eles esperam a gente terminar de fazer a pergunta para responder. É lindo, cara. Vocês vão ver. Qual é o número de zero a nove que multiplicado por quinze? Qual o número de zero a nove que multiplicado por quinze? Dá um produto mais próximo de setenta e dois sem passar? Quatro. Quatro. Professor, cinco vezes quinze dá setenta e cinco que passa. Não pode passar. Então, eu vou ficar com quem? Com quatro. Escrevo quatro no quociente. Quatro vezes quinze é quanto? Sessenta. Escrevo sessenta abaixo do setenta e dois e realizo uma subtração. Você vai dizer, professor, essa subtração é muito fácil, professor. Muito bem. Então, responda aí corretamente. Dois tira zero? Dois. Dois. Olha aí. Só a Sabrina que sabe pelo jeito. Sete tira seis? Um. Muito bom. Agora, algumas pessoas já começaram a se manifestar. Isso é bom. Depois de uma conta de menos, o próximo passo é baixar o algarismo que vem em seguida. Eu vou baixar esse quatro aqui. Vai se formar qual o número? O número de vinte e quatro. Excelente. Aí eu faço a perguntinha. Qual é o número de zero a nove que vezes quinze dá perto de cento e vinte e quatro sem passar? Oito. Você olha para a tabuada e vê que é o oito. Só não pode passar. Quanto é que dá oito vezes quinze? Cento e vinte. É o que chega mais pertinho de cento e vinte e quatro sem passar. Não pode passar. Então, vem o oito aqui para o quociente. Oito vezes quinze é cento e vinte. Escrevo bem aqui, ó. E realizo o quê? Uma subtração. Professor, mais uma subtração fácil, professor. Pois, então, mostre o que você sabe e responda corretamente. Vou fazer logo de uma vez. Cento e vinte e quatro. Tira cento e vinte? Quatro. Quatro só. Depois de uma conta de menos, eu baixo o algarismo que vem em seguida. Professor, esse algarismo é o algarismo cinco. Vai se formar qual número, então? Vai se formar o número quarenta e cinco. Participação da Rayane. Foi ou não foi? Olha aí. Qual é o número de zero a nove que vezes quinze dá pertinho de quarenta e cinco sem passar? Três. Três. Porque pode dar igual, só não pode passar. Então, vem o três para o quociente, professor. Três vezes quinze, quarenta e cinco. Escrevo bem aqui. E realizo uma subtração. Essa subtração é a mais fácil de todas. Porque quarenta e cinco, Renato, tira quarenta e cinco, sobra o quê? Nada. Zero. Acabou. Tem mais algum algarismo para baixar? Não. Acabou a nossa quantia. sete mil duzentos e quarenta e cinco, dividido em quinze partes iguais, cada parte vale quanto? Quatrocentos e oitenta e três. Por exemplo, se você comprar um produto por sete mil duzentos e quarenta e cinco reais e dividir o pagamento em quinze prestações iguais, todo mês tu vai pagar ali aquele mesmo valor, quanto é que tu vai pagar todo mês? Quatrocentos e oitenta e três reais. Ok? Se você entendeu, deixe um comentário com uma carinha sorrindo. Eu vou gostar de ver. A gente fica por aqui. Um abraço e até a próxima. Tchau! Tchau!